Fala galera, aqui quem fala é o Ronald, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, hoje nós continuamos aqui com mais um vídeo de Rise of the Tomb Raider, beleza? Então vamos lá, vamos continuar de onde nós paramos a última vez Beleza, agora a gente tem que ver aqui, desativar esses transmissores que esse camarada está pedindo Essa caixa aqui Ah, não vai Ah tá, toda essa gasoa que eu preciso Vou dar uma basculhada aqui galera Ah 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 Pode ser para cá né Ah Ai meu Deus, pensei que fosse morrer velho, colou dentro da parada ali, beleza, vou dar uma olhadinha aqui de cima para ter ideia, tem os pontos verdinhos ali piscando, tem outro ali, umas paradinhas que dão para subir ali eu acho, está brilhando, dá uma olhada naquela casinha ali antes de ir para lá, já que está aqui... Eu me infiltrei nas fileiras inimigas e descobri que eles vieram em busca dos recursos... Vamos dar uma basculhada galera antes de ir para os objetivos que a gente pode achar alguma coisa interessante... Fomos tolos, tolos, arrogantes e descuidados, pensamos que poderíamos impedi-los... E aí... E aí... Eu ainda não encontrei, mas vou destruí-los em breve... E aí... Beleza... Vamos começar... Cadê a parada? Tem um piscando aqui, ó... Aqui em cima... Faltou um panguinho isso aqui... Vou pegar esse aqui também... E aí... E aí... O que é isso? Caraca! Estão vendo esses bichos aqui? Deixa eu me curar aqui porque... Caraca, que susto! Cadê eles? Vamos lá, vamos subir aqui... Novas localizações, documentos e morais revelados... Ali, olha! Toma, seu idiota! Vou carregar aqui que deve vir mais, né? Deve aparecer um X aqui... Deve estar aqui dentro... ... ... ... Vem cá, vem! ... 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 Beleza galera, achamos o primeiro Olha os lobos ali de novo Uma escada aqui Vamos ver se consegue pular nela Ah, show Opa Beleza Vamos ver se tem mais coisa para cá Essa parada aqui Não dá para atirar Não dá né Beleza Opa Tem uma parada aqui Você foi a primeira a acender a estrela do progresso Ah, comemorando os cosmonautas Beleza Tem um Agora não sei se está piscando dentro da caverna Onde é que ele está piscando Essas marcações Elas não são russas Talvez seja um aviso Não entendi errado Agora para atirar aqui Tirar em pontos fracos Vamos prosseguir A gente vai ficar agarrado nisso aqui A gente vai ficar agarrado nisso aqui Não é que isso 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 Nós achamos ali mais uma parte da pistola, né, galera? Falta agora só mais uma, né? Três pontos aqui, pra acessar. Tem um moecinho. Oh, não pegou. Opa. Oh, não pegou. Oh, não pegou. Foram três já, né? Deixa eu aproveitar essa fogueira aqui, galera, eu vou modificar essa roupa dela. Eu espero que você tenha recebido a minha última fita em boa hora. Eu estou gostando cada vez mais de gravar essas mensagens para você. Ana disse que eu preciso me afastar dos livros e papéis de vez em quando, nem que seja só para me lembrar do porquê eu estou fazendo tudo isso. Eu sei que você odeia quando eu viajo, mas um dia vai valer a pena. Tudo vai valer a pena. Eu amo você. Continue se dedicando na escola. Eu sei que seu trabalho era importante, mas naquela época não parecia. Ainda assim, isso me ensinou a ser independente e a cuidar de mim mesma. Essas lições foram importantes. Beleza. Modificamos aqui, então. Quase que eu caio de viraço. Agora... Mais um aqui em cima. Mais um aqui em cima. Tá. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Sim, meu irmão. Agora como eu vou chegar ali? Sim, meu irmão. Será que eu consigo? Mas não é que é por aqui? Não. 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 Isso aqui está parecendo mais uma missão secundária. Não. 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 Sim, eu sei. Não temos muitas coisas sobrando, mas se você vai lutar ao nosso lado, pode usar isso. Show de bola, galera. Achamos essa tal de Gazua. Vamos abrir esse daqui. Preciso obter mais informações do pessoal. Se Constantin tiver que fazer isso pessoalmente, ele não vai ficar nada feliz. Nós vamos aumentar a pressão, mas... O prisioneiro, talvez eu possa encontrar. Bem galera, é isso aí. Nós finalizamos então essa outra parte aí. Nós vamos continuar no mesmo local onde nós paramos aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de curtir, não deixem de dar aquele like maroto, compartilhar nas redes sociais, beleza? E é isso aí. Fiquem com Deus. Até a próxima. E fui!